Hoje a dica será nesse vídeo como escolher corretamente o U numa integração por partes. Se tiver função logaritma, essa será U e o restante será o DV. Não tendo logaritmo, vamos à próxima inversa trigonométrica. Se tiver, essa será U e o restante será o DV. Aritmética, x ao 13, x elevado a 2. Se tiver, essa será U e o restante será o DV. Não tendo essa, a próxima é trigonométrica. Se tiver trigonométrica, essa será U e o restante será o DV. Finalmente, exponencial. Se tiver uma exponencial, ela será U e o restante será o DV.